Galera, esse vídeo é um vídeo especial, eu ainda vou continuar as séries sobre a prova do concurso de professor na área de história que eu fiz falando das respostas. Mas eu vou falar de um comentário que eu vi, cheguei a postar algumas coisas no Facebook e alguns caras acharam ruim. Na verdade, eu fiz uma alta análise e realmente eu exagerei as palavras que eu falei sobre o referente, o tal do Jean Wyllys. Veja bem, na verdade eu quis dizer o seguinte, se o Jean Wyllys tiver falado isso, ele realmente seria uma vergonha da esquerda. Por quê? A pessoa, para ser esquerda, não precisa ser inimigo da religião, não. Basta deixar claro que uma coisa é a igreja e outra coisa é a política, que deve sempre manter separados ambas as teorias. Agora, algumas coisas pertinentes à figura do Jean Wyllys devem ser criticadas, por exemplo, aqui não estou defendendo quem criticou, por exemplo, o Che Guevara e criticou, chamando de homofóbico assassino. Veja bem, ele realmente foi homofóbico quando jovem, mais jovem. Mas ele começou a ler, começou a ter um conhecimento melhor e se libertou desses preconceitos contra o que ele tinha. Inclusive, ele leu os livros, tipo, o Capital, o Manifesto Particomunista. Quer dizer que ele é um santo, que parte da visão de crítica, de fato. Na verdade, para criticar o Che Guevara tem que se colocar no período que ele viveu. Ele era um homem cilírico do seu tempo. Ele só pegou em armas porque acreditou que é a única maneira de mudar o mundo. algo errado. Ele foi morto, foi traído por pessoas que ele acreditava ser amigas. Tudo em nome da ideologia. Mas não parou para raciocinar que a ideologia inteira não enxergou que pessoas que fingiam ser amigas, né? Foi de fato. Quer dizer que ele é um santo? Não. Quer dizer que ele era um homem. Ele mesmo gostaria de ver o culto, a personalidade dele, se ele fosse vivo. E outra coisa também, voltando no geral. Tome cuidado, galera. Achar que a pessoa, só porque defende um ponto de vista, não merece crítica. É um absurdo isso. E no mais, galera, amanhã eu vou continuar os vídeos sobre as questões e postar esse vídeo. Falou. Achar que a pessoa, só porque a pessoa, só que 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 a pessoa, Obrigado.